E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então agora vamos ter mais um vídeo pra vocês, mais um vlog no canal E nesse vlog eu vou mostrar pra vocês muitas coisas bacanas do meu dia a dia Não são tantas coisas assim como teve nos outros vlogs Vai ser um vlog um pouco menor, como eu quase falo em todos os vídeos isso Mas é um vídeo bem bacana pra vocês No final do vídeo vai ter uma coisa bem legal, que é o quê? É uma festa que eu fui, bem divertida E vocês vão ter alguns takes aí pra vocês Então, vamos lá que agora eu tô editando esse vídeo pra vocês Vai! E aí galera, indo pro centro agora Olha só, guarda-chuvão Chuvação Chuvação, existe essa palavra? Não sei Eu sei que tá uma chuva do caramba E eu tenho que ir até o centro da cidade E é um tempo assim, é um tipo de tempo que ninguém quer sair Mas tem que sair, né? Os problemas e as coisas que temos que resolver na vida Temos que passar por isso Assisti mais um anime, olha que legal Tem mais um anime que eu assisti na minha vida E da minha coleção de vários animes que eu já assisti Um anime que eu terminei de assistir agora mesmo, que já é quase de madrugada E é praticamente de madrugada É One Punch Man É um anime que tem na Netflix, vocês podem assistir Não sei se tem outro site, vocês podem procurar aí por vocês mesmos e ver se vocês conseguem assistir É um anime um pouco peculiar Por quê? Porque ele não traz assim uma história muito normal de todos os animes Ele traz o reverso A maioria dos animes sempre se focam no herói e no inimigo E aí sempre cria uma batalha entre esses dois e vice-versa E às vezes alguns animes mudam um pouco essa mecânica Mas esse anime é interessante pelo fato que o herói, ele tem depressão Ele é um herói depressivo Por que o nome do anime é One Punch Man? Significa que todas as vezes que ele for matar um inimigo Que ele for conhecer alguém que vai fazer mal pra cidade onde ele mora Que é a cidade A, que ele mora ali É A? Acho que é A E também tem outras redondezas ali Ele só dá um soco na pessoa, no inimigo E ele morre Então não interessa o nível, se é o nível alto ou baixo Ele sempre vai matar todos os inimigos dele E isso faz ele se tornar muito depressivo E ao longo da história vai vindo um aprendiz que ele ensina Depois ele vira o sensei, que é o professor dele Que se fala no japonês E aí vai vindo várias outras coisas que eu vou deixar vocês assistir E vocês tirarem as próprias conclusões de vocês Mas recomendo, é um bom anime É bem rapidinho Vocês provavelmente terminam em um dia ou dois Mas é bem rápido mesmo E é muito bom Olha como é que é o amor O que o meu amor tá fazendo? Chapinha no cabelo E olha, não pensem que chapinha é só pra mulher, que é mentira Porque existe chapinha pra homem sim, só que essa chapinha é masculina Só que existe chapinha pra homem sim E não vem dizer, ai eu tô passando chapinha no meu namorado Minha namorada é viado, porque muitas pessoas acham isso Mas não é, entendeu? E é uma boa Amor, ama esse cabelo Assim Continua, desculpa Então é isso, entendeu? Não pense que é viadagem, isso e aquilo E viado putão Sei lá Porque não, nada a ver É uma coisa normal, uma coisa natural da vida Isso aí Tô comando o meu cabelinho Espera que o homem queima o meu cabelo Vou queimar, agora ganhei toda essa parte aqui Vai parecer um véio Imagina Olha gente Olha ali Nossa sensação do momento Pronto, já alisei o cabelo Meu cabelo na frente já é liso Mas eu deixei mais liso agora Agora eu vou chegar em casa Vou passar o modelador no cabelo Arrumar E pronto pra festa O look que eu fiz É esse Olha só Tô com essa camisa aqui branca Que tem aqui um pouco florida E tem uma caveira Essa camiseta aqui, ó Que é um pouco transparente, ó E tem um capuz aqui Tem um capuz A correntinha Eu ia ter que usar uns anéis ainda Aqui é uma calça marrom É uma calça marrom Pronto, galera Arrumei o meu cabelo Arrumei o look que eu já tinha mostrado pra vocês E aqui tá a minha namorada, ó Toda produzida na beleza Olha lá Toda produzida E é isso aí Pra você Nessa data Felida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aniversário meu Amor Tomado E a Hadija O amorzinho dele Top de balada Se vocês quiserem saber de moda Chame a WWE aqui Ele é muito bom Ele tem uma coleção de roupas da Ind � answers Lembra de conferir Isso ai Legal, bem louco Bom galera, é isso aí, terminando o vídeo por aqui Com essa voz de cansado, depois de um dia de festa Se vocês gostaram desse vídeo pessoal, deixe seu like, comento E não dá bola pra sua voz porque isso acontece, né? Se inscreva no canal e compartilha os vídeos aqui do YouTube Aqui do meu canal, pra poder ajudar na divulgação É isso aí galera, valeu, tchau